Pô, satisfação aí participar do Entre Nós, aqui ligado Branco Radical, original, rap pelotense na cena. Pô, prazer aí participar com a Fernanda aí no Entre Nós. Pode contar com nós, só chamar, programa de qualidade. Se é programa de qualidade, o rap tá junto e o ligado tá junto também. Satisfação, Branco Radical, paz a todos.